Oi gente, hoje eu vou ensinar como se faz um pica-pau de massinha de mozeta. Para você, você vai usar essa massa de mozeta e uma forminha de biscuit de pica-pau. Essa massinha é bem bonita, tá vendo? Ou se você quiser usar o próprio biscuit para fazer o pica-pau, tanto faz. Bom, então vamos começar. Para fazer o pica-pau, eu vou usar a cor de massa. Vermelha. Azul, claro. Branco. Amarelo. E a cor laranja. Tá? Agora vou para fazer. Eu pego um pedacinho da massa vermelha. Para mim, vou pôr aqui onde é o cabelinho. Ó. A massa, o molde. O cabelinho. Aí eu pego, põe um pouquinho aqui onde é o cabelinho pica-pau, né? Que cor vermelha. O rabinho dele, eu vou fazer da cor azul caro. E as patinhas do pica-pau, os pezinhos dele, né? Também vou fazer azul. A mãozinha do pica-pau, eu vou fazer com a cor branca. O piquinho do pica-pau, eu vou fazer de laranja. E o corpinho, que é só o que falta, eu vou fazer com a cor amarela. O que sabe, eu vou pôr aqui. Bom, pego um canetão, assim, bem doce. E asa de rolo. Passa assim por cima. Para a massa grudar uma na outra, ficar bem bonita. Não tem importância que saia do molde, que a gente vai arrumar depois. Olha como ficou. Olha como tem o excesso de massa em volta. Eu peguei um cartão velho e vai arrancando o excesso da massa que ficou. Até ficar com o pica-pau perfeito. Eu vou usar preto, assim ó. Uma bolinha bem pequenininha. Pra fazer os olhinhos do pica-pau. E dois piquinhos. Dois bolinhas pequenininhas. Pra fazer a bolinha. E o olho. Olha que fofinho ficou o pica-pau. Se você quiser também fazer só de uma cor, tá? Também pode. Bom, o pica-pau, você pode deixar secar e fazer algum enfeitinho, tá? A massa demora algumas semanas, mas ela seca e fica durinha. Mas você que também quiser fazer com biscuit, ele é mais prático pra fazer com esses bonequinhos. Bom, então é isso. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.